Dom Joel Portela Amado, secretário-geral da CNBB, destacou a figura de Bento XVI e o legado do Papa Emérito. Dom Joel Portela Amado enfatiza que o legado de Bento XVI para a Igreja tem muitas faces, mas a que mais se destaca é a de teólogo. E um teólogo com algumas características muito interessantes. Um homem que dialogou com a modernidade, com esse pensamento que nasceu no século XVI, mais ou menos, e que vem se transformando, se tornando mais agudo ao longo dos séculos, e que deixa agora inúmeras marcas. Um homem que se preocupou muito em dialogar a partir do horizonte da fé, equilibrando fé e razão. Isso é fundamental no legado teológico, mas eu não diria que é o único, não. Você tem, por exemplo, como o Papa, só para dar um exemplo, Bento XVI teve a coragem de iniciar processos que hoje o Papa Francisco, numa linha de continuidade, ainda que uma personalidade e uma cultura diferente, porque um é alemão, o outro é argentino, mas é continuidade. Dom Joel recorda que as vezes que se encontrou com o Papa Bento XVI, ele foi muito dócil. Mas as poucas vezes em que estive com ele pessoalmente, eu encontrei um homem muito dócil, muito afetivo, com uma capacidade incrível, tenho repetido muito isso, O secretário-geral da CNBB lembra ainda que foi Bento XVI quem deu os primeiros passos para a igreja entrar nas redes sociais. Música 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 Música